Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Mas, almas gêmeas, esse é o nosso assunto de hoje. O que vocês me dizem sobre almas gêmeas? Existem ou não? Porque atualmente é comum nós encontrarmos muitas obras, até obras de cunho espiritualista mesmo, afirmando que almas gêmeas existem. E, inclusive, muitas delas, muitas destas obras, trazem a receita de como nós encontrarmos a nossa alma gêmea. E, baseado nessas informações, muitos admitem que existe para cada um de nós uma alma gêmea em algum lugar do universo, e que, provavelmente, um dia se reunirão para sempre. É este o pensamento de muitos. Mas a doutrina espírita, que trata desse assunto, almas gêmeas, nas perguntas 298 a 303 do Livro dos Espíritos, pode pesquisar lá que a doutrina espírita fala sobre isso. Os espíritos superiores nos respondem que não existe ligação particular entre duas almas, ou espíritos, é claro. Ou seja, não existe almas gêmeas. Não existem almas gêmeas. E essa informação nos leva a uma reflexão, uma reflexão bem lógica. Pensemos juntos. Se existissem almas gêmeas, Deus teria criado os espíritos ou almas incompletos, incompletas, pois seriam duas metades que deveriam se encontrar para formar um ser completo. E a gente sabe que não é assim. Nós somos seres individuais, nós somos seres completos. Nós não precisamos de outro para nos completarmos. Por isso que nós chamamos para reflexão lógica. Portanto, nós temos que rejeitar essa ideia de que dois espíritos foram criados um para o outro, e que um dia se reunirão eternamente, na eternidade, seja onde for. E é importante também entendermos que não há união particular. O que existe, sim, são afinidades maiores ou menores. Nós temos afinidades maiores com uns e menos com outras pessoas. Explicando melhor, o que existe entre espíritos é simpatia, afinidade, sem que nenhum precise dos outros para se completar. Porque se assim fosse, os espíritos, nós perderíamos a nossa individualidade. E segundo o espírito Emmanuel, que é o mentor do nosso querido Chico Xavier, as almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor. Embora seja ele também, a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Olha que informação interessante essa de Emmanuel, mostrando que as almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e os seus dons com a humanidade inteira. Ou seja, quando nos tornamos almas afins uns com os outros, estamos em condições de repartir isso com a humanidade inteira. Pode ser até que essa afirmação deixe alguns românticos tristes. Todavia, o espiritismo não nega o amor e a forte ligação energética entre dois espíritos. O espiritismo não nega isso. apenas denomina de outra forma, ou seja, espíritos afins. Ao invés de falar que somos almas gêmeas, somos espíritos afins, mas sem imaginar que é um para o outro eternamente. Então, esses espíritos compartilham, os espíritos afins compartilham de uma mesma frequência energética, os mesmos valores, as mesmas ideias. Eles se ajudam e fazem as suas encarnações aprendizados, aprendizados mais fáceis de serem absorvidos e, consequentemente, superarem obstáculos vivendo em união. É muito mais fácil ultrapassarmos as nossas encarnações próximas a almas afins, a almas amigas. E podemos encontrar espíritos afins em vários lugares, como na família, na figura de um pai, na figura de uma mãe, na figura de um irmão, na figura de uma irmã, na figura de um tio. Podemos encontrar almas afins aí. Podemos considerar também muitos amigos como espíritos afins, principalmente aqueles nos quais nós ligamos com muito mais intensidade. Nós costumamos dizer muitas vezes que temos afinidade com certos amigos, muito maiores do que temos com a nossa própria família. Aqueles amigos que você pode passar 20 anos separado dele, mas quando se encontra é a mesma coisa que não tivesse ficado afastado. Aqueles amigos que, no momento que você pensa neles, seja onde eles estiverem, seu coração se enche de alegria, se enche de recordações. Isso são almas afins. Agora, falando dos românticos, os espíritos afins podem ser casais apaixonados, que se valem do amor para conviver e construir uma ou mais encarnações juntos. Nós conhecemos casais assim, casais que vivem unidos durante a encarnação inteira que nós conhecemos, e se nos aproximarmos dele, conversarmos com eles, descobrimos que eles têm vontade de voltar novamente juntos, e com certeza voltarão juntos novamente. Portanto, quanto mais nós evoluímos, mais nos unimos com o maior número de espíritos. Ou seja, quanto mais perfeito, mais unidos nos tornamos. Concluindo, então, o amor de alma gêmea é aquilo que o espírito sentirá um dia por toda a humanidade. Seremos almas gêmeas ou seremos espíritos afins de toda a humanidade. E Jesus deixou isso claro para nós quando disse que um dia haveria um só rebanho e um só pastor. O pastor já está definido. É ele, Jesus. O rebanho serão todos os homens quando estiverem realmente afinizados, quando estiverem realmente unidos. Aí sim, nós estaremos aptos a concluir a obra do Senhor nesse nosso planeta, que é a união de todos os espíritos. O jota e o pingo, como Jesus nos disse que a terra não passará enquanto houver um jota e um pingo, ou seja, enquanto não houver união de todos os homens, a terra não passará, a terra não se transformará. Então, precisamos ser unidos para ajudar a terra. Quando esse momento chegar, podemos nos considerar espíritos afins, ou mesmo almas gêmeas, se assim vocês preferirem. Um grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto